Olá, antes do filme gostaria de pedir ao público aqui do canal entretenimento para conhecer nosso novo canal o canal mundo incrível para acessar o canal basta apenas clicar no link na descrição do vídeo ou nesse botão com um ponto de exclamação aqui no canto ok espero que goste do filme e até a próxima e 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 Cuidado! Cuidado, bondoso contramestre! O comandante! O robeséquio! Ficai lá embaixo! O comandante, contramestre, onde está? Não estáis ouvindo? Assim atrapalhais nosso trabalho! Permanecei nos camarotes! Estai te ajudando a tempestade! Amigo! Tende paciência! O mar não tem paciência! Lembra-te de quem levas a bordo! Ninguém a quem eu amo mais do que a mim próprio! Silêncio! Não nos importune! Saia do caminho, já disse! Outra vez? O que fazeis aqui? Será preciso abandonar tudo e nos afogarmos? Que a doença vos ataque a goela, cão gritador, blasfemo e sem caridade! Trabalhe, então! Vai te enforcar, vira-lata! Vai te enforcar, gritador insolente! Temos menos medo de morrer afogados do que tu! E dá duas velas para dentro! O inferno ficou vazio, os demônios estão soltos! Se com vossa arte, mãe querida, as águas selvagens levantastes... Acalmai-os! A visão dos que sofriam do mesmo jeito me fez sofrer! Um navio tão bravo que, sem dúvida, conduzia pessoas excelentes! Reduzido a pedaços! Pobres almas! Morreram! Acalma-te! Fiques tranquila! E diz ao teu coração que não houve nenhum dano! Oh, que dia! Nenhum! Tudo o que fiz foi por ti! Foi por ti, minha filha! Por tua causa! Filha idolatrada que não sabes quem és! Nem tens notícia de onde eu teria vindo! Nem que eu possa ser mais que próspera! Mais que a dona desta gruta! E também tua mãe! Desejo-os nunca tive de obter outras informações! É tempo de saber-es alguma coisa a mais! Então, fica aí, minha arte! Fica aí, minha arte! Que em ti fez despertar a força da compaixão! Por mim foi de tal modo dirigido com tanta segurança que de toda essa gente cujos gritos ouviste que a tua vista naufragou! Nenhuma alma, nenhuma, nenhuma, nem um fio de cabelo sofreu nenhum prejuízo! Senta-te aqui! Precisa saber tudo! Tens alguma lembrança de quando ainda não vivíamos nessa cela pobre? Acredito que não, pois naquele tempo tinhas apenas três anos! De certo, senhora! Lembro-me! Mas como? Outra casa? Outras pessoas? Me digas o que possas ainda ter conservado na memória! Tudo muito distante! É mais como um sonho para mim! Que eu me lembre quatro ou cinco mulheres cuidavam de mim! Exatamente! Até mais, Miranda! Há doze anos, minha Miranda! Sim, há doze anos! Era tua mãe duquesa de Milão! E uma poderosa princesa! Então não sois minha mãe? Eu sou sim! Que há muito tempo Foi esposa daquele que governava Milão De forma liberal Muito permissivo para comigo Deixou-me passar longas horas buscando verdades escondidas Poderes contidos em elementos que podiam ferir ou curar Nada me interrompia além de seu choro Uma criança Uma princesa que acabara de nascer Oh, Céus! Por que traição? Perdemos isso e viemos para cá Com a morte de meu pai Toda autoridade foi conferida a mim Assim como ele quisera E isso provocou a ambição de meu irmão O seu tio Chamado Antônio Preste atenção, menina Sou toda ouvidos Não percas nada Como pode um irmão ser tão cruel? Aquele que eu encarreguei de executar ordens específicas Referentes ao governo da Bela Milão Ao invés de cumpri-las A subverteu Estás prestando atenção? Mãe, eu presto atenção em ti Deturpando todos os meus estudos Seu pincel assassino e malicioso Pintar assim um retrato de maldade Acusou sua irmã de praticar magia negra Um demônio, nem mulher, nem bruxa E ele sabia que muitas como eu Tinham sido queimadas por menos Com todas essas acusações O conselho se virou contra mim Estás me ouvindo? Vossa narração curaria os surdos Por dar inteiro crédito As suas próprias mentiras Chegou ele a acreditar que era de fato o duque Aliou-se com o rei de Nápoles Prometendo pagar-lhe o tributo anual E prestar-lhe homenagem Sujeitando sua coroa dele E assim deixando-a na mais vil sujeição Oh, Céus Agora, as condições Sendo esse rei de Nápoles Meu inimigo Aceitou a proposta de meu irmão E comprometeu-se prontamente A expulsar a mim e aos meus Para fora do meu ducado Entregando Milão Com todas as suas honras A meu irmão Assim Em certa noite Antônio abriu as portas da cidade E em plena escuridão Seus comparsas me tiraram dali rapidamente Contigo Tão pobrezinha em prantos Bom, mas então por que não nos tiraram logo a vida? Querida Não ousariam Tanto o povo me estimava Puseram-nos num barco e algumas léguas da costa nos levaram Onde havia uma carcaça apodrecida de navio Sem mastros Sem cordoalha, velas Sem nada Os próprios ratos o haviam abandonado Nos lançaram no mar Para que chorássemos Às ondas gemedoras E suspiros Enviássemos aos ventos Que piedosos Devolvendo os suspiros Nos faziam sofrer Oh, Deus Quanto incômodo vos causei Oh, um querubim Tu foste Que a vida me salvou Tu sorrias Enquanto eu borrifava o mar Com lágrimas salgadas Isso me deu a irresistível força Para aguentar o futuro incerto Que me reservava E como chegamos à costa? Pela providência divina Tínhamos alguns alimentos E um pouco de água Da nobreza napolitana E Gonzalo Por piedade tão somente Nos concedera ricas vestes Linho, panos E muitas outras coisas Por pura gentileza Sabendo do meu apego aos livros Trouxe-me de minha biblioteca Volumes Que eu prezava mais Do que meu ducato Se algum dia Pudesse eu ver esse homem Agora dizei-me A mim Que ainda tem um inquieto espírito Por que essa tempestade levantastes? Por brincadeira do acaso apenas A sorte que hoje chamo De minha amiga Trouxe os meus inimigos A esta praia E agora basta de perguntas Pareces estar sonolenta Sendo preciso ceder a esse torpor Não podes escolher Tenho certeza Venha cá Servidor, venha E sou pronta agora Venha, meu Ariel Venha Salve, grande mestra Salve, senhora Salve Vim Vim Para em tudo Obedecer-te Seja para voar Nadar Mergulhar no fogo Montar nas nuvens densas Tua vontade forte Domina, Ariel E todo o seu poder Diga espírito Executaste direito A tempestade Como te ordenei Ponto por ponto Eu assaltei o barco Ora na pru Ora nos flancos Na coberta Em todos os camarotes Causei medo Dividido por vezes Enfendiava em diversos lugares Tanto o fogo E o embate do sulfúrico estrondo Pareciam assustar O poderoso Netuno E amedrontar Suas bravas ondas Sim, até o tridente Formidável lhe tremia Nas mãos Meu bravo espírito Quem terá sido Tão constante e firme Que a razão Não perdesse em tal revolta Não houve alma Que a febre da loucura Não tomasse E não mostrasse Sinais de desespero O herdeiro da coroa Ferdinando Com os cabelos todos em pé Foi o primeiro do grupo A gritar O inferno ficou vazio Os demônios estão soltos Muito bem Muito bem Meu espírito Isso foi perto da praia Não? Bem perto Minha mestra Mas Ariel Estão mesmo todos salvos? Não se perdeu Nenhum fio de cabelo Nas vestes com que se salvaram Nenhuma mancha sequer Estão mais novas Do que antes E de acordo com o que recomendaste Dispersei-os em bandos Por toda a ilha O príncipe herdeiro Fiz com que chegasse A terra sozinho Deixei-o a refrescar o ar Com suspiros Sentado-o a um canto estranho Da ilha Com os braços Tristemente cruzados E o navio real Com seus marinheiros Onde foi parar? O navio do rei está no porto Bem escondido Ali se acha Os marinheiros estão dentro da escotilha Com meus encantamentos E a fadiga Deixei-os a dormir Ariel Cumpriste exatamente tua missão Mas terá mais a fazer Que tempo é agora? Passa do meio-dia Duas ampulhetas Precisa ser bem aproveitado o tempo De agora até seis horas Mais tarefas? Já que me darás novos trabalhos Permite que te lembre uma promessa Que ainda não cumpriste Oh, não Zangado O que desejas? Minha liberdade Antes do tempo certo, nunca Senhora, lembra-te Que te prestei serviços importantes E que prometestes Abater-me um ano inteiro Pareces esquecido Do tormento De que te libertei Não Parece? Não esqueci, senhora Tu mentes Coisa maligna Não te lembras A terrível bruxa Cicorex? Já te esqueceste dela? Não, senhora Parece que sim Onde ela nasceu? Responde Na Agélia, minha senhora Oh, exatamente Preciso todos os meses Repetir quem foste Essa bruxa maldita Cicorex Por crimes E terríveis feitiçarias Que os mortais ouvidos Não podem suportar Civil banida da Agélia Não é verdade? Sim, senhora Grave dessa megera De olhos azuis Foi trazida para cá E abandonada pelos marinheiros Tu, meu escravo Como te nomeias Eras então seu criado Mas por seres um espírito Muito delicado Para suas ordens Por demais repugnantes Não te submetias Ao que ela ordenava Então ela o confinou Em uma fenda de pinheiro Onde ficou aprisionado Por longos e dolorosos Doze anos No qual tempo Veio a morrer A amaldiçoada bruxa Ninguém melhor que tu Sabe os tormentos Em que te achei Teus gemidos Faziam loucos uivarem E calavam fundo No coração Dos surtos indomáveis Foi minha magia Quando eu surgi Na floresta Que abriu o pinheiro E o libertou Agradeço-te, mestra Se reclamares de novo Fendo um carvalho E te coloco Dentro de seu nodoso corpo Até que tenha sofrido Durante doze invernos Perdão, mestra Ei de fazer de bom grado Que me ordenares Realizando minha Obrigação de espírito Faze assim Porque dentro de dois dias Te darei a liberdade Eis minha nobre mestra O que é preciso fazer? Diz Quem mandas? Vai Adquire logo A forma de uma ninfa Visível somente a mim E a ti A ninguém mais Fique invisível Qualquer outro olho Vamos, depressa Com diligência Acorda, coração Acorda Já dormiste bastante Acorda O extraordinário de vossa história Me deixou com sono Sacode-o, venha Vamos ver Caliban Meu escravo Que só tem palavras duras Para minhas perguntas É um velhaco Minha senhora Cuja aparência me repugna Contudo Não podemos dispensá-lo Ele acende-nos o fogo Traz-nos lenha E nos presta serviços variados De muita utilidade Olá Escravo Caliban Bloco de terra Responde Há muita lenha em casa Vem Já disse Está na hora Do meu jantar Vou dar-te outro serviço Vem logo Tartaruga Vem Escravo venenoso Pelo próprio diabo Gerado em tua mãe Maldita Vem para fora E o orvalho tão nocivo Como o que minha mãe Tinha por hábito colher nos charcos pútridos Com uma asa negra de corvo Caia sobre vós Em vós Sobre o vento Sudoeste E vos deixe cobertas de feridas Por isso Há de esta noite Sofrer câimbras contínuas E sentir pontadas Que tinham de perturbar o fôlego Os duendes Hão de exercitar-se sobre ti E tão densamente Serás picado Sendo mais dolorosa Cada uma dessas ferroadas Do que das próprias abelhas Esta ilha é minha Herdeia de Sikorex, minha mãe Roubastes de mim Adulavas-me quando chegastes aqui Fazias-me carícias E davas-me água com frutas Ensinastes-me O nome da luz grande E da pequena Que de dia e de noite sempre queimam Naquele tempo Tinha-te amizade Mostrei-te todas as qualidades Da ilha As fontes de águas frescas E também as salgadas A terra estéreo E a terra fértil Maldito Seja eu por ter feito isso Que todos os encantos De Sikorex E caiam sobre vós Besouros Sapos Morcegos Porque eu O único vassalo que tendes No passado Era meu próprio soberano Mas agora Prendestes-me Nesta dura rocha E proíbes-me De andar por toda a ilha Escravo mentiroso Só pancada pode te comover Nunca o bom trato Tratei-te como gente Alojando-te em minha própria cela Até o momento Em que tentastes violar A honra de minha filha Quisera tê-lo feito Mas impedistes-me E do contrário Teria povoado Toda esta ilha de Calibanse Escravo abominável Não tens a menor Lasca de bondade Tive piedade de ti Não poupei trabalho Para ensinar-te a falar Me ensinastes vossa linguagem Minha vantagem nisso É ter ficado sabendo Como amaldiçoar Que a peste vermelha Vos carregue Por terdes-me ensinado Filho de feiticeira Vá buscar lenha Pouco se dá, demônio Caso negligencies Ou faças de mal grado Que estou mandando Ficarás com os ossos Cheios de dores Que te obrigarão A rugir de tal modo Que até as feras Hão de tremer A tua gritaria Por favor Devo obedecer Sua arte é de tal modo poderosa Vai logo, escravo Come unto these darkened sands And then take care Cutsied where you have And kissed the wild wave's wings Fooled feetly Here and there And sweet sprites The burden bear Huck, huck Through watchdogs Bark, huck, huck Through watchdogs Bark Esta música de onde vem? Da terra? Do céu? É dirigida Certamente A algum deus Desta bela ilha Acompanhei-a até aqui Melhor dizendo Foi arrastado Mas já parou Não, começou novamente O fathom Five, five Father lives Of his bones Are coral made Those above That were his eyes Nothing of him That doth fade But doth suffer The sea changed Into something Which And strange Faz-me lembrar a canção de um pai já morto Não é mortal esta cantiga Nem terreno são esses sons Agora os uso em cima Afasta as franjas Que te cobrem os olhos E dize Dize o que vês ali O que é? Espírito? Não, criança Ele come Dorme E bebe Como nós duas Sabias? Esse galante rapaz É um dos náufragos Vês? Diria certamente Que é algo divino Jamais natural Jamais vi coisa tão nobre Tudo marcha Conforme na alma desejo Ah, belo espírito Só por isso Te darei a liberdade Nesses dois dias Certamente é Deus A quem era dedicada Aquela música Dá-me saber Se tendes nesta ilha A sede E se podeis instruir-me Sobre o modo de comportar-me Aqui Minha primeira pergunta Será, ó maravilha Sois humana Ou não Maravilha, não Mulher, dê certo Meu idioma Zeus Sou o mais alto Dos que esta língua falam Se de novo estivesse No país em que é falada Como assim? O que diria o rei de Nápoles Se te ouvisse falar? Algo modesto Tal como agora estou E admirado por ouvir-te Falar de Nápoles Ele ouve-me E por isso mesmo Eu choro Eu mesmo sou Nápoles Que com estes olhos Desde então em pranto Eu vi o rei E meu pai Naufragar Deus, quanta dor Sim Naufragou com seus nobres Logo a primeira vista Trocou olhares com ela Ah, meu delicado Ariel Só por isto vou libertar-te Uma palavra, meu senhor Receio que dizendo isso Vos prejudiqueis Uma palavra Por que minha mãe se expressa Tão pouco delicada? Esse é o segundo homem Que jamais vi Sendo o primeiro Que me fez suspirar Ambos estão rendidos É preciso deixar Um pouco mais difícil Essa conquista Para que a vitória Fácil demais Não desmereça o preço Mais uma palavra Intimo-te a escutar-me Usurpas um nome Que não te pertence E como espião Chegaste então A esta ilha Para tomares de mim Sua soberana Não Por minha honra Nada de mal Pode abrigar tal templo Acompanha-me Não me fales dele É um traidor Vamos Vou prender-te Com fortes laços O pescoço e as pernas Água do mar Terás como bebida Vamos Não Vou opor-me a este tratamento Até que meu inimigo Me domine Oh, minha mãe Não o provoqueis Com tanta rispidez Ele é educado E não teme nada Como? Tenho de obedecer a ele Guarda essa espada Traidor Deixa logo de ameaçar-me Que eu poderia Com o meu bastão Fazer essa arma cair Compaixão, mãe Salte minhas vestes, menina Mãe, tenha piedade Confie em mim Mais uma palavra E reprender-te, ei Se não chegar a odiar-te Pensas que no mundo Não há ninguém assim Porque só viste A Caliban e a este Criança tola Comparado a muitos Este é outro Caliban Pois são anjos Os homens perto dele Muito modestos São os meus sentimentos Neste caso Não ambiciono Ver ninguém mais belo Vem comigo Obedece-me Teus músculos Ainda estão na infância Não tem nenhuma força Realmente Meu espírito Como em sonho Está Está acorrentado A morte de meu pai A fraqueza que sinto Perdi todos os amigos Em um naufrágio E sei que todas as ameaças Desta senhora De quem sou prisioneiro Eu suportaria Se pudesse Uma só vez ao dia De meu cárcere Ver esta jovem Que me importa Que a liberdade Possa existir em todo o mundo Terei mais liberdade Nesta prisão Vai bem Sigamos Trabalhar-se muito bem Querido Ariel Aguarda as minhas ordens Ficai tranquilo Minha mãe tem melhor gênio Do que demonstram Suas palavras Serás tão livre Quanto o vento Nas montanhas Mas faz exatamente Tudo o que eu te mandar Ariel Ponto por ponto Acompanhai-me Não digas nada Por obsequio Senhor Ficai alegre Tem desmotivo Como nós De chúbilo Pois Que muito Ultrapassa O que salvamos A tudo que perdemos Mas quanto ao milagre Refiram-me A nossa salvação Poucas pessoas Falarão como nós Por isso Penso Caro senhor Que são menores As perdas Que os ganhos Cala-se por obsequio Essas palavras São para ele Como um caldo frio O relógio Do espírito Ele apressa Em breve Dará as horas Senhor Uma Fala Quando toda tristeza É tratada Desta maneira Sabeis o que se ganha Um dólar Isso mesmo Uma dor Tu falastes agora Com mais acerto Interpretastes com mais espírito Do que eu esperava É assim sendo Meu senhor Oh céus Como ele tem a língua afiada Por favor Parai com isso De certo Eu já parei Contudo Ele continua a falar Apesar De esta ilha Parecer deserta Inabitada E quase inacessível Mas Ele não poderia Deixar escapar Sentimos-lhes O ar doce E suave Como de pulmões Apodrecidos Ou como se tivesse sido Perfumado por um pântano Aqui tudo é Vantajoso Para a vida Sim Com exceção Dos mantimentos Que é o que não se encontra Ou muito pouco E aparência fresca E agradável Desta relva Como é Verde Na verdade O chão é marro Com leves tons Verdes Mas o mais estranho De tudo isso Que é até inacreditável Que as nossas vestes Que foram molhadas Pela água do mar Estão agora Tão novas Como quando as pusemos Pela primeira vez Na África Em Tunis No casamento De Claribel A bela filha Do rei Com o príncipe De Tunis Entupis-me Os ouvidos Com palavras Que me são Insuportáveis Antes Em tal lugar A voz é que deveis Dar graças Por tal perda Não quisestes conceder A nossa Europa A graça De possuir Vossa filha Preferindo vir A perdê-la Para um africano Por um exéquio Paz Receio que perdemos Vosso filho Para sempre Tudo por vossa culpa A maior perda Também me coube Em sorte Ora Sebastião Essas verdades São inoportunas Arranhais a úlcera Em vez de pôr-lhe em plastro Exatamente E cirurgicamente preciso Para todos nós O tempo fica ruim Quando ficais nublado O quão ruim? Mais que horrível Próspera Próspera De todas as infecções Que o sol aspira Dos atoleiros Dos paus E charcos Caiam sobre Próspera Morte lenta A possa padecer Seus espíritos Me ouvem Muito desejo Amaldiçoa-la Mas por coisinhas De nada Se atiram sobre mim Às vezes com caretas De monos Que batem dentes E depois me mordem Às vezes sob a forma De porco espinho Que eriçam suas pontas E me machucam por demais Os pés desnudos Outras vezes Outras vezes fico todo Envolvido Por serpentes Que me sepilam Com suas línguas bífidas E me deixam louco Eis que vejo um de teus espíritos Só veio para atormentar-me Por eu ser tardo No transporte da lenha Deitar-me-ei no chão Pode ser Que não me veja Sem mais ninguém Maldição Porque aqui não há nem bosques Nem arbustos Para a gente se resguardar do tempo E... Já se anuncia nova tempestade Já ouço assoviar o vento Aquela nuvem lá embaixo Aquela nuvem é grande ali Parece-se com um alforje sujo Que está prestes a derramar Seu conteúdo Se trovejar Como da outra vez Não sei onde esconder a cabeça Aquela nuvem escura Irá despejar-se aos baldes O que temos aqui? Homem? Ou peixe Vivo Ou morto É peixe? O cheiro é de peixe? Esse velho Cheiro de ranço Que lembra muito a peixe Que peixe esquisito Se eu estivesse na Inglaterra Como me aconteceu uma vez E fosse dono Desse peixe Em pintura Não haveria tolo de feira Que não pagasse uma moeda de prata Para vê-lo Então Este Monstro Me deixaria rico? Naquela terra Não há animal estranho Que não faça nobres Não dão um centavo Para auxiliar um aleijado Mas darão dez Para ver Um índio Morto Pernas Como as de gente E barbatanas Como braços E Kate Oh minha nossa Minha nossa Abandonei Minha primeira opinião Mudei de ideia Isso Não é peixe Mas Um morador Daquela ilha Que a trovoada Derrubou Ai de mim Recomeça a tempestade O melhor que eu tenho a fazer É ficar debaixo do manto dele Em toda redondeza Não há outro abrigo A necessidade A necessidade Nos faz Ter estranhos Companheiros De leito Não atormentes Me E o que eu tenho a fazer Lovede Moe Meg E Marion E Marjorie Mas None Of us Cared For Kate For She Had A tongue With A tang Would Cry To A sailor Go Hang She Loved Thot To Savor Of Tarn Or Of Pitch Yet Oh Fuck Yet A tailor Might scratch Her Where She Did Itch Then To See Boys And Let Her Go Hang Then To See Boys And Let Her Essa melodia É muito Lúgubre Para o Enterro De Uma Pessoa Bem Aqui Está O meu Consolo O que É Isso Teremos Demônios Aqui Pregai-nos Peças Fantasiando-vos De selvagens E homens Da Índia Não Escapei De morrer Afogado Para ter medo Desses Seus Quatro Pés O Espírito Atormenta-me Deve ser Um monstro Da ilha Com quatro Pernas Que provavelmente Apanhou Febre Mas onde Terá ele Aprendido Nossa Linguagem Bom Vou Dar-lhe Algum Fortificante Se o deixar Bom E puder Domesticá-lo E levá-lo Comigo Para Nápoles Será presente Para qualquer Imperador Oh Por favor Não atormentes-me Mais Levo Já a Lenha Para casa Está Com acesso Agora Não havendo Muito senso No que Fala Vou Dar-lhe A prova Da minha Garrafa Cria Ânimo Abri A boca Isto Vos Sacudirá O próprio Tremor É Uma Maravilha Ninguém Sabe Onde Encontrará Um Amigo Abri A mandíbula Parece-me Que conheço Essa voz Deve ser De Mas pereceu Afogado Esses aqui São demônios Defendei-me Quatro Pernas E duas Vozes É um Monstro Primoroso Vamos Amém Vou Por um Pouco Também Na Outra Boca Estefano A tua Outra Boca Me chamou Pelo Nome Piedade Piedade Não é Monstro É Demônio Vou Deixá-lo Estefano Se fores Estefano Toca-me Fala-me Não Tenhas Medo Porque Sou Trínculo Teu Bom Amigo Trínculo Se Fores Trínculo Vem Para Cá Vou Puxar-te Pelas Pernas Mais Curdas Se Aqui Apenas De Trínculo Só Podem Ser Estas Trínculo De Verdade Mas Como É Que Fostes Virar Excremento De Bezerro Da Lua Será Que Ele Expele Trínculo Eu Pensei Que Ele Houve Sido Vítima De Raio Mas Não Morresse Afogado Estefano Escondi-me Debaixo Da Capa Do Bezerro Da Lua De Medo Da Tempestade E Tu Estefano Estás Vivo Estefano Dois Tafanitários Salvos Por favor Não me Vires Assim Meu Estômago Não Está Forte Se Estes São Espíritos Por Certo São Coisa Fina Aquele É Um Deus Valente Que Me Pode Dar Licor Celestial Vou Ajoelhar Me Como Escapaste Como Chegaste Até Aqui Jura-me Por Essa Garrafa Como Conseguiste Escapar Eu Me Salvei Em cima De Uma Barrica De Cheris Que Os marinheiros Atiraram Ao Mar Quero Jurar Por Essa Garrafa Que Ficarei Sendo Teu Vassalo Fiel Esse Licor Não É Terreno E Agora Jura-me Como Conseguiste Escapar Nadando Para Pra 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 Homem Como Um Pato Nado Como Um Pato Eu Posso Ah Stefano Ainda Há mais Disso Uma Barrica Inteira Homem E Então Deserro Da Lua Como Vai A tua Febre Não Caíste O Senhor Do Céu Caí Da Lua Pode Ter Certeza Eu Já Fui O Homem Da Lua Em Uma Época Já Te Vi Dentro Dela E Me Prostrei Diante Vamos Jura Por Isto Beijo Livro Jura Por Nosso Senhor Esse Monstro É Bem Tonto E Tive Medo Dele Muito Fraco Em Verdade O Homem Da Lua Que Monstro Mais Ingeno Mostra Te Cada Polegada De Terra Fértil Existente Nesta Ilha Beijarei Teus Pés Imploro Te Se Meu Deus Então Vem Ajoelha Te Jura Eu Vou Rir Até Morrer As Custas Este Monstro De Cabeça De Cachorro Não Pode Haver Monstro Mais Louco Do Que Este Tenho Até Vontade De Dar Uma Coça Cuidado Está Bêbado Pobre Monstro Não Está Veja Hei de Mostrarte As fontes Saudáveis Eu colherei Frutas frescas Para ti Eu pescarei Para ti E trarei Muita lenha Que a peste Carregue A tirana A quem Estou Preso Já Não Le Levarei Feixes De Lenha Sim Vou Seguir A ti Oh Homem Prodigioso É um Monstro Muito Ridículo Fazer De Um Pobre Bêbado Um Prodígio Permite Que Te Traga Maçãs Bravas Com Minhas Unhas Grandes Vou Tirarte Da Terra As Mais Belas Trufas Um Ninho De Ave Vou Mostrarte E O Meio Mais Fácil De Armar As Ciladas Para Os Macaquinhos Irei Contigo Aos Bosques De Aveleiras E Algumas Vezes Filhotes De Gaivotas Te Trarei Das Rochas Virás Comigo Só Quero Que Me Indique Seu Caminho Sem Maior Palavriado Trinculo Uma Vez Que Os Da Nossa Companhia Morrer Afogados Tomaremos Posse Desto Adeus Mestra Adeus Adeus O Monstro Que Uiva É Monstro Que Se Embriaga Já Não Farei Barragem Para Peixe Nem Irei Buscar Mais Venha Quando Ela Me Mandar Não Lavo Prato Nem Carrego Feixe Car 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 Novo Mestre Viva Liberdade Liberdade Viva Viva Liberdade Liberdade Viva 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 Liberdade Viva Bravo Monstro Mostra Nos O Caminho Tudo Cântico Transforma este cansaço. Dez vezes mais que gentil, ela se mostra do que a mãe tratável. Toda feita de aspereza e de cor. Preciso agora carregar e empilhar alguns milhares destes tocos de lenda em obediência à sua imposição. Minha doce senhora sofre quando me vê neste áspero trabalho. E diz que nunca foi imposta tarefa assim tão baixa, um trabalhador. Sou esquecido, mas estes pensamentos agradáveis me estimulam as forças. Quanto menos penso, mais sou produtivo. Oh, por obsequio, não trabalheis assim. Antes o raio queimasse toda a lenha que obrigado sois a empilhar. Imploro, descansai, por favor. Quando ela for queimada, há de chorar por vos haver cansado. Minha mãe está agarrada aos livros. Seguramente não aparecerá por três horas. Oh, apresada senhora. Baixará o sol até lá sem que eu possa concluir minha tarefa. Se vos quiser desassentar, carregarei um pouco a lenha. Por obsequio da IMS, eu mesma colocarei na pele. Não, preciosa criatura. Preferia quebrar o dorso, arrebentar os meus nervos. A vos ver degradada num serviço tão humilhante enquanto fico ocioso. É tão digno de mim esse trabalho quanto de vós e posso executá-lo mais depressa. Porque não me repugna. Como vejo o que acontece conosco. Pareceis fatigado. Não, nobre senhora. Faz manhã fresca na noite em que estás por perto. Dizem-me por obsequio, qual o vosso nome? Miranda. Oh, minha mãe. Revelei-o de encontro ao que ordenastes. Admirável Miranda. Remate de toda perfeição. Digna do que no mundo há de mais raro. Pobre criança, já estás tocada. Esta visita o prova. A numerosas damas já dirigi olhares ternos. Por vezes tendo-me os atentos ouvidos presos na harmonia de seu doce falar. Dotes variados me fizeram gostar de outras mulheres. Sem, contudo, empenhar nisso a alma toda. Porque sempre se opõe a algum defeito ou as suas qualidades mais sublimes para manchar-lhes o valor. Vós. Oh, vós. Sois tão perfeita. E incomparável. Fostes feita de tudo o que há de mais valioso na criação. Não me recordo de ninguém do meu sexo. Nem vi nunca feições de outra mulher. Tirando as minhas quando estou de frente ao espelho. E jamais tive ante os olhos quem pudesse chamar de homem. Como as pessoas são lá fora, desconheço completamente. Não quisera ter outro companheiro senão vós em todo mundo. Nem consigo criar na imaginação outra pessoa que eu pudesse amar. Mas falo muito. Vejo agora inteiramente contra as recomendações de minha mãe. Sou príncipe por posição, Miranda. Ou por ventura, rei. Antes não fosse. Minha alma é que vai vos falar. No mesmo instante em que vos vi, voou-me do peito ou coração. Para servir-vos. Ser vosso fiel escravo. Por vossa causa, transformei-me num paciente lenhador. Amais-me? Oh céu. Oh terra. Sede-se testemunhas do que direi. Mais do que a tudo que existe neste mundo. Eu vos amo. Estimo. E honro. Soltou. Por chorar do que me alegra. Qual a causa de chorar, diz? Porque nada valho. E não me atrevo a oferecer-vos. Tudo o que eu desejaria dar e muito menos a receber. O que não cheguei a possuir. Mas é criancice. Quanto mais tenta esconder-se minha afeição, maior se mostra. Fora a esperteza vergonhosa. Santa inocência, ensina-me a expressar-me. Sou vossa esposa. Se me desposartes, do contrário morrerei servindo-vos. Podeis me recusar por companheira, mas vossa criada poderei ser sempre. Oh, minha querida. Minha senhora. E eu sempre assim humilde. Meu marido, então? Sim. Aceita-vos o coração como a escravidão aceita a liberdade. Eis minha mão. E a minha aqui? E com ela, meu coração. E agora, adeus. Por uma meia hora. Até mesmo por milhares. Se eu tivesse uma lavoura nesta ilha, meu senhor, o que faria eu se rei dela fosse? Pareces embriagado sem ter bebido vinho. Nenhuma ocupação. Todos os homens ociosos. Todos. As mulheres também. Mas inocentes e puras. Faltaria soberaria. E ele, de certo, seria o rei. Da república, o fim esquece o início. Natureza. Natureza. Todas as coisas em comum seriam produzidas por si mesmas, sem suor nem esforço, só para alimentar o meu povo ingênuo. E casamentos? Haveria entre eles? Não, meu caro. Todos vadios, vilãos e prostitutas. Ah, governaria de tal modo que deixaria para trás a propriedade de ouro. Deus vos guarde, majestade. E da longa, Gonzalo. E vós, senhor, não me estáis ouvindo. Para por obsédio. Para mim não falaste coisa nenhuma. Acredito no que diz, vossa majestade. Mas assim fiz para aproveitar a oportunidade de mostrar a esses cavalheiros que eles são de pulmões tão delicados e sensíveis que riem de coisa nenhuma. Estávamos rindo de vós. Mas em matéria de gracejo, sou coisa nenhuma para vós. Assim continuais a rir de coisa nenhuma. Mas que golpe mais certeiro. Ah, não se irrite, meu caro senhor. De forma alguma. Eu não vou perder o senso assim com tanta facilidade. Sinto os olhos pesados. Quereis rir, vendo-me dormir? Dormi e escutai-nos. Como assim? Já dormiu tão depressa? Quem me dera meus olhos fechassem tão depressa como estes pensamentos. Mas parece que estão propensos a isso. Não recusei sua pesada oferta. Muito raramente ele visita a mágoa. Mas quando o faz, é de real consolo. Nós dois, caro senhor, vos guardaremos. Enquanto repousar, desvelaremos por vossa segurança. Obrigado. Oh, mas que cansaço. Que curiosa fadiga se apossou deles. Sem dúvida é o clima. E nossas pálpebras? Por que não pesaram com o clima? Eu não me sinto nada sonolento. Nem eu. Meu espírito está desperto. Caíram ao mesmo tempo como por vontade. sucumbiram como por um raio. Que poderíamos, meu digno Sebastião? Oh, nós dois. Não mais. E, no entanto, vejo em teu rosto tudo o que podia ser. É a ocasião que te chama. A minha vívida fantasia percebe uma coroa que te baixa sobre a cabeça. O quê? Estás acordado? Não ouves minha voz? Ouço. Contudo, é uma linguagem assassonolenta. Falas do fundo do teu sono. O que foi que disseste? Repouso extraordinário esse? Com os olhos abertos? Ia dormir? De pé, falando, movendo-te? Ia dormir pesadamente? Meu nobre Sebastião, deixas a tua mente adormecer. Morrer de todo. Piscar enquanto ficas acordado. Roncas. Distintamente. Há algum sentido nesse teu ronco? Estou falando mais sério que de costume. O que devias fazer também, porque me compreendes. Assim tua valia triplicaria. Bem. Sou uma água parada. Venha, vou mostrar-vos como há de correr. Fazeio. Minha preguiça hereditária me encoraja mais a não fluir. Ouvi, senhor. Aquele nobre ali quase persuadiu o monarca que seu filho ainda está vivo. É tão absurdo que este não tenha se afogado como a esse homem que ali dorme nadar. Não tenho esperança de que ele tenha escapado. Oh, como dessa mínima esperança vos nasce uma esperança muito grande. Não ter sobre isto esperança é ter sobre outra coisa, uma tão grande que a própria vista da ambição não pode devassar-lhe os arcanos. Concordas comigo que Ferdinando pereceu? Concordo. Então diga-me, quem é o herdeiro mais próximo do trono? Ah, Claribel. Ela, a rainha de Túnis, que mora a dez léguas para além da vida humana. Ela por causa de quem fomos tragados pelas ondas, embora vomitados por elas outra vez, para que parte pudessem tomar numa grande peça em que o passado é prólogo e o futuro depende só de nós dois. O que estás a dizer é um absurdo. Admitamos que a morte dominasse aqueles que neste momento não se encontrariam em pior situação. Vive quem pode governar Nápoles tão bem como esse que dorme ali estendido. Oh, se tivesses em mente o que eu tenho, como este sono vos ajudaria em vossa promoção? Compreendeis-me? Sim, compreendo. E como de vossa vontade usarás a vossa sorte? Lembro-me agora que já destronaste-as, você é uma próspera. Verdade. E vede como essas vestes me vestem bem no corpo. Os vassalos de minha irmã antes, meus companheiros, hoje são meus criados. Conta a vossa consciência. Ora, senhor, onde é que há isso? Se coubessem entre mim e Milão, vinte consciências poderiam gelar e derreter-se sem que me afetassem. Ali se acha vosso irmão. Não vale mais do que a terra sobre a qual repousa. Se fosse agora o que parece ser um defunto, poderia eu, com este aço obediente, usando apenas três polegadas dele para sempre, deixá-lo preso ao leito. De igual modo faríeis vós, lançando-lhe um silêncio que nunca cabe o tal senhor conselheiro, que desta arte não nos censuraria. Caro amigo, teu caso é o meu fanal. Do mesmo modo que obtiveste Milão, hei de obter Anápolis. Saca a espada. Um simples golpe vai livrar-te de um tributo enquanto eu... O rei, te darei afeto. Saquemos juntos. Quando eu levantar a minha mão, fazei o mesmo para atacar Gonzalo. Enquanto ambos dormem de modo tranquilo, A traição com o do estilo, eis que estás despierta. Se ainda tens a pura vida, pois acerta, cumprida. Alerta! Alerta! Vão os anjos a parar aí, o rei. O que é isso? Por que empunhasteis a espada? Por que esse olhar de fantasma? O que aconteceu? Enquanto nós estávamos a vigiar o vosso sono, cuidadosos, agora mesmo, ouvimos um ruído como um rugido de touros ou de leões. Não acordastes? Para mim, era um ruído insuportável. Não ouvi nada. Foi um estrondo de apavorar o ouvido até de um monstro. De produzir um terremoto. Ouviste algo, Gonzalo? Por minha honra, senhor, ouvi apenas um sussurro muito estranho. Foi quando abri os olhos e vi as espadas assim nuas. É mais prudente ficarmos de guarda ou mudarmos de lugar. Seguremos as espadas. Saímos logo deste lugar. Para procurarmos meu pobre filho. Vá à frente. O que Próspera mandou, cumpri com brilho. Parte agora, rei, à procura de teu filho. Estáis bêbado? Não me fales. Quando o barril ficar vazio, beberemos água. Antes disso, nenhuma gota. Por isso, criamos coragem. Vamos abordá-lo. Monstro criado, bebe a minha saúde. Monstro criado. A loucura desta ilha. Dizem que só há cinco habitantes na ilha. Três aqui estão. Se os outros dois tiverem o cérebro como nós, o estado não irá lá muito bem das pernas. Bezerro da lua, fala uma vez da vida, se fores um bom bezerro da lua. Como está a tua honra? Deixa-me lamber a sola de teus sapatos. Não hei de continuar o trabalho dele. Não é corajoso? Mentiroso! És um monstro ignorante. Encontro em condições de esbarrar no oficial de justiça. Vamos, diga, peixe defarço. Não irás dizer uma mentira monstruosa, sendo como és metade peixe e metade monstro? Vês como ele zomba de mim? Consentes isso, príncipe? Príncipe! Ele disse! Como um monstro assim pode ser tão ingênuo? Vê, vai recomeçar! Mata-o, adentadas! Trínculo, para com essa língua suja. Se provocares desordem... Na primeira árvore. O pobre monstro é meu súdito. E não sofrerá nenhuma indignidade. Obrigado, meu nobre lorde. Por acaso, queres ouvir mais uma vez a proposta que outrora te fiz, senhor? Quero, sem dúvida. Ajoelhe e repete-a. Ficarei de pé. Assim como o trínculo. Como já te disse antes, sou servo de uma tirana. Uma feiticeira que, por meio de astúcia, me despojou desta ilha. Mentiroso! Tu é que mentes! Tu é que mentes, Sibio Bobo! Eu não menti. Trínculo, se eu interromperdes mais uma vez em sua história... Com esta mão arranco-vos alguns dentes. Mas eu não falei nada! Nem mais uma palavra! Continua. Como eu disse... Foi por feitiçaria que ela ficou com esta ilha. De mim ela roubou. Caso tua honra desejar castigá-la, serás o dono desta ilha e eu o teu criado. Mas de que modo faremos isso? Podes conduzir-me até o inimigo? Posso sim, meu senhor. Hei de entregá-la quando estiver dormindo. E então poderás meter-lhe na cabeça um prego. Ah, é mentira! Tu não podes, não! Boboçará pintado, tipo imundo! Suplico à tua Alteza, dá-lhe golpes de castigo e tomar-lhe a garrafa! Mas por que? O que eu fiz? Eu não fiz nada! Eu vou mudar de lugar. Não dissesse que o monstro estava mentindo? Mentiroso! Mentiroso eu? Então toma isto! Se gostares disto, desmente-me mais uma vez! Ei, mas por que eu não te desmenti, Stefano? Pois então que a peste carregue vosso monstro e o diabo vos arranque os dedos! Agora... Continue a tua história. Tua e coloca-te mais longe. Ora, como eu disse, ela tem o hábito de dormir tranquilamente toda a tarde. Assim será possível asfixiá-la após a teres privado de seus livros. Ou, munido de um pau, lhe partirás em dois o crânio. Se não, a estriparás com qualquer vara ou lhe cortará a garganta com uma faca. Mas lembre-se de primeiro tomar-lhe os livros. Pois sem eles ela é uma palerma como eu. Já não dispondo de espírito nenhum que possa mandar. Todos lhe têm um ódio estranhado como eu. Basta queimar-lhe os livros. Mas o que é, sobretudo, de estimar-se é a beleza de sua filha. Mulher nenhuma jamais eu vi, tirando Securex, minha querida mãe. Mas sua beleza suplanta Securex. Como o sol suplanta a lua. Verdade? Tão bonita assim? Muito, senhor. Há de enfeitar-te o leito. Posso jurar-te. E também dar-te... Bela prole. Monstro, eu vou matar essa bruxa. Sua filha e eu seremos rei e rainha. E Trínculo, e tu próprio sereis vice-reis. Agrada-te a proposta, Trínculo? Excelente. Dê-me a mão. Sinto por ter-te batido. É certo ela dormir próximo a esta hora do dia. Queres então destruí-la? Sim. Por minha honra. Devo contar a minha senhora. Deixas-me muito alegre. Transbordo de prazer. Vamos, cantemos, Trínculo. Zumbemos dela. Vamos lhe dela. O pensamento é livre. Embriagá-la e arrebentá-la. O pensamento é livre. Agarrá-la e esfaqueá-la. O pensamento é livre. Capturá-la e enforcá-la. O pensamento é livre. Enganá-la e matá-la. O pensamento é livre. O que significa isso? Se fores um homem, então mostra-te. Que meus pecados sejam perdoados. Misericórdia de nós. Estás com medo? Não, monstro, eu não. Não tenhas medo. Esta ilha é sempre cheia de ruídos. Sons. E agradáveis áreas que só deleitam sem causar-nos dano. Muitas vezes o som de mil instrumentos de poçante bulha estrondam meus ouvidos. Outras vezes são vozes que, embora eu tenha despertado, de um longo sono, me fazem dormir de novo. Então, em sonhos, eu vejo as nuvens que se afastam, mostrando seus tesouros como se estivessem prestes a chover sobre mim de tal modo que, ao acordar, eu choro desejando o sonho. Este vai me ser um reino e tanto. Eu vou ter música de graça. Quando Próspera for destruída. Por Deus. É-me impossível dar mais um passo. Preciso de descanso. Não te censuro, velho, porque eu próprio me sinto fatigado. Assenta-te e descansa. Neste ponto, deixo toda a esperança. Recusando-me a ouvir-lhe as vãs lisonjas. Ora bem, pois que se vá. Alegro-me por vê-lo tão desesperançado. Isso nos dá uma vantagem e devemos aproveitá-la. Que seja hoje à noite. Ah, que harmonia, meus bons amigos. Escutai. Mas que suave melodia. Oh, céus, dai-nos bons guardas. É um banquete muito farto. Agora creio que haja unicórnios. Se eu relatasse em Nápoles tudo isso, alguém acreditaria? Fome não nos falta. Querem provar o que há aqui? Ora, senhor, não tenhais medo. Vou sentar-me para comer. Embora perca a vida. Ora bem, o melhor já passou. Sois três homens pecadores. Que o destino fez o mar nunca saciado vomitar nas praias. Justamente nesta ilha que não deve conter seres humanos por não ser desdignos de conviver com os outros homens. Eu e meus companheiros somos servos do destino. Os elementos de que vossas espadas são compostas poderiam tão bem ferir os ventos sibilantes como estragar de leve uma penugem de minhas asas. Mas devem vos lembrar... Mas devem vos lembrar... Mas devem vos lembrar... Vossos, praias, todas as criaturas... Vossas espadas... 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 Em nome do que é mais sagrado, senhor Por que olhas tão fixamente? É monstruoso Monstruoso Pareceu-me que as ondas tinham voz e me falavam Que ventos me cantavam E que o trovão, órgão profundo e pavoroso Vinha me dizer o nome de Próspera E a morte me anunciavam Meu filho encontrou o leito no chão lodoso Irei, pois, procurá-lo até onde não chegou sonda nenhuma E na lama com ele sepultar-me Dá-me de cada vez um só demônio, que legiões vencerei Estou contigo, Sebastião Aqueles três estão desesperados A culpa deles, tal qual veneno Cuja ação demora para se patentear Só agora os rói por dentro Assim concito-vos a ir atrás deles Para resguardarmos todas as consequências É que poderia levá-los à loucura Se vos punir com muita austeridade E farto prêmios, trabalhos vos compensa Pois o fio de minha vida vos entrego agora De que eu própria dependo Todas essas fechações não passavam de experiências A que tua afeição foi submetida Ah, Ferdinando, não rias de mim por elogiá-la assim Pois vais em breve convencer-se de quanto ela a ultrapassa Quaisquer louvores por segui-la Mesmo contra um oráculo, creio nisso Então, como presente meu E como tua aquisição, muito dignamente alcançada Recebe, minha filha Mas se lhe desatares o laço virginal Antes de haverem sido celebradas as santas cerimônias O céu não derramará o grato orvalho Para abençoar essa união Pelo meu desejo de tranquilos dias Vida muilonga e bela prole Os argumentos dos gênios da maldade Nunca hão de mudar a honra em luxúria Bela jura Senta-te, pois, e conversem Ela te pertence agora Monstro, vossa fada que dizei ser uma fada sem maldade Procedeu simplesmente conosco como comarotos Monstro, sinto o cheiro de urina de cavalo Que me causa grande indignação ao nariz Ao meu também Estás ouvindo, monstro? Meu bom senhor Concedem-me um pouco mais de vosso favor Sim, mas perdemos as garrafas do atoleiro O que não constitui para nós apenas uma desgraça, monstro Mas perda irreparável E eu sinto mais do que toda esta humidade Isso ainda é trabalho de vossa fada sem maldade, monstro Ariel? Meu servo diligente Ariel! Que deseja, Mestra Poderosa? Aqui estou Depressa Vai buscar-me os espíritos sobre os quais te dei força E a que os reúne Concita-os a moverem-se Porque desejo apresentar aos olhos deste Amoroso casal Algumas ilusões de minha arte Prometi-lhes e de mim e suor esperam Agora? Sim, num piscar de olhos Antes que diga, vai e vem Amais-me, Mestra Não? De coração Meu delicado Ariel Tá Tchau 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 Muito bem. E agora? Apenas olhos. Ninguém fale. Ninguém fale. Por pouco não me esquece a traça infame do animal Caliban e de seus cúmplices contra a minha existência. Muito bem. É o bastante. E de vos todos. É curioso como vossa mãe se encontra sob violenta paixão. A não ser hoje nunca a vi externar tão forte cólera. Pareceis um tanto inquieto, caro filho, como quem sente medo. Criai ânimo, senhor. Nossos festejos agora terminaram. Assim como vos preveni, eram espíritos todos esses atores. As torres que se elevam para as nuvens, os palácios altivos, as igrejas majestosas. O próprio globo imenso, com tudo o que nele contém, hão de sumir-se. Assim também como se deu com essa visão tênue, sem deixar em vestígio algum. Somos feitos da matéria dos sonhos. Somos feitos da matéria dos sonhos. Nossa vida pequenina é cercada pelo sono. Irritei-me-o. Eu reconheço. Caso vos for do agrado, entrai na cela para ir repousar-te. Enquanto isso, darei algumas voltas para tornar-me calma. Paz os desejamos. Rápido como pensamento. Bem, meu fiel Ariel. O que queres? Espírito, precisamos estar prontos para encontrar Caliban. É certo, mestra. Diz-me onde deixaste esses lacaios. Eu já disse, senhora. Estavam todos vermelhos de bebida. Por fim, deixei-os no pântano coberto de imundíces. Lá onde até ao queixo se contorcem para da lama se livrarem pegajosa. Muito bem, caro pássaro. Vai à casa e traze o que encontrares de badulakes para enganarmos esses malfeitores. Já vou, já vou. Demônio é um demônio de nascença. Onde a educação jamais conseguiu atuar. Todos os meus esforços foram perdidos. Sim, todos, todos perdidos completamente. Vou atormentá-los até que rujam. Silêncio. Passos leves, pois estamos perto de sua cela. Ah, não. Cala-te, Simil. Volta a pouco. Estamos na entrada da cela. Dá-me a mão. Já começo a ter pensamentos sanguinários. Ei! Oh, Rei Estefano. Oh, digno Estefano. Vê que belo guarda-roupa que está para ti. Esqueça essas coisas, tolo. São bugidangas. Oh, monstro. Sabemos muito bem o que sejam pacotilhas. Oh, Rei Estefano. Tira esse manto, trínculo. Por esta mão quero esse manto. Tua graça o terá. Eu estou no sonho, não estou? Ai, como poderia ser real? Procura a companhia, Senhor. O que estáis pensando para ficar desdiante desses andraxos? Deixa isso, a morte dela primeiro. Fica quieto, monstro. Senhora Linha, este não seria o meu gibão? A ele, a ele. Com a licença de vossa graça, mas... sabemos roubar em minha vida. Muito obrigado pela pilhéria. Fica com esta roupa. Não se dirá que o espírito não é recompensado enquanto eu for rei deste país. Monstro, passe visco nos dedos e some com o resto da roupa. Não quero nada. Perderemos tempo com isso e nos transformaremos em macacos. Monstro, espicha os dedos. Caso contrário, expulso-te do meu reino. Vamos, carrega isto. E isto? Sim, e mais isto? Pega a montanha! Pega! Arteado! Fulha! Fulha! Aqui! Pega o tirano! Pega! Fuziram! Que sejam perseguidos sem piedade! Neste instante, meus inimigos se acham de todo ao meu dispor. Concretizam-se, enfim, meus planos todos. Em breve, meu trabalho terminará. E então terás a liberdade do ar. Diga-me, meu espírito, como está o rei e a sua comitiva? Justamente como os deixastes. Prisioneiros todos. O rei, o mano dele e o vosso se acham completamente fora do juízo. Salientando-se, aquele que chamastes de bom velho senhor Gonzalo. As lágrimas lhe correm pelos fios da barba como gotas do inverno nos caniços. De tal modo, vossos encantamentos os trabalham... Que se os vísseis agora... Seria certeza ficar descommovida. É assim que pensas, espírito? Eu ficaria, senhora. Se fosse humano. O mesmo comigo. Sem doar apenas como és. Revelas tanto sentimento por suas aflições. E eu que me incluo entre os de sua espécie. E as dores sinto como os prazeres. Sinto tão profundamente... Tal como qualquer um deles. Então não podia mostrar-me nesse momento crucial... Tão menos abalada. Chamada a razão é mais nobre perdão do que a vingança. Estando todos arrependidos... Não se estende o impulso do meu intento... Nem sequer a um simples franzir do sobre senho. Vai e liberta-os, meu Ariel. Vou romper o encantamento. A razão restituir-lhes... E fazê-los voltar ao que eram. Vou buscá-los, Mestra. Vós, elfos... Das colinas e dos córregos... Das lagoas tranquilas e dos bosques. E vós, que rastro não deixais na areia... Quando caçais Netuno nas vazantes... Ou dele vos furtais quando retorna. Vós, anõezinhos brincalhões... Que círculos à luz o luar... Traçais de ervas amargas... Que as ovelhas recusam. E vós, outros... Que criais os cogumelos noturnos... E vos alegrais com o toque solene da manhã. Com cujo auxílio... Muito embora sejais mestres fraquinhos. Fiz apagar-se o sol ao meio-dia. Chamei os ventos mais revoltos. Guerra, suscitei a troadora entre o mar verde e a abóboda azulada. O estrondoso trovão provi de fogo. O tronco altivo do carvalho abria o meio de seu próprio corisco me valendo. A balada deixei os promontórios de fortes alicerces. Os pinheiros de cedros arranquei pelas raízes. Os túmulos faziam despertar os que nele repousavam. E abrindo-se deixavam-nos sair. Tão forte era a minha arte. Da magia negra neste momento me abjuro. Uma vez conjurada mais um pouco de música celeste. O que ora faço? Para que nos sentidos lhes atue. Tal é o poder do encantamento aéreo. Quebrarei a varinha. A muitas braças do solo a enterrarei. E em fundo, jamais socado por nenhuma sonda, afogarei meu livro. A Muita handom floresta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Depressa, espírito. Falta pouco para ficares livre. Ah, como vou sentir tua falta, Ariel. Mas pouco importa, ficarás livre. Assim. 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 Aqui vedes a antiga duquesa de Milão. Próspera. Lhes dou as boas-vindas. Se és ela mesmo ou não. Ou qualquer mágico fantasma que até a pouco de mim zombaram, como decidir-me? Como de carne e sangue tens o pulso. E desde que te vi, sinto acalmar-se minha inquietação da mente, que a loucura muito receia em mim na ser fizera. Tudo isso, se isso tudo for verdade, tem uma história por demais estranha. Resigno teu ducado e te conjuro a me perdoar as faltas. Porém, como pode estar próspera, viva e nesta ilha? Primeiramente, nobre amigo, deixa que te abrace a velhice. Pois sua honra não conhece medida nem limites. Se tudo isso é real ou imaginário, não poderei jurá-lo. Bem-vindo, sois amigos. Se eu quisesse, meu par de nobres, eu puder agora fazer que contra vós se condensasse a cólera do rei, desmascarando-vos como dois vistraidores. Mas não quero neste instante contar coisa nenhuma. O diabo fala pela tua boca. Não. A vós, senhor perverso, Há quem não posso dar o nome de irmão sem que me suje a boca. A falta mais hedionda vos perdoo. Perdoe-o todas. Mas neste momento, reclamo, meu ducado, que por força tereis de me entregar. Se fores próspera realmente, então revela-nos como enfim te salvaste. Dize como nos encontraste aqui e nós que há três horas apenas naufragamos nesta praia. Onde eu perdi meu caro, Ferdinando. Sinto muito, senhor. Pois perdi minha filha. Filha? Há quanto tempo perdeste tua filha? Na última tempestade. Porém, por mais que houvessem sido privados dos sentidos, crede que sou de fato próspera. Sois bem-vindos, senhor. É nesta cela que tenho minha corte. Examiná-ia por obsédio. Estás usando de esperteza, príncipe? Não, querida. Por nada neste mundo poderia fazê-lo. Sim, por um par de reinos poderia exaltercar. E eu chamaria isso jogo correto. Se tudo isso for outra vez uma ilusão desta ilha, duas vezes perdi meu caro filho. Embora ameacem-me, os mares são piedosos. Amaldiçoeio sem razão para isso. Que te envolvam as bênçãos incontáveis de um venturoso pai. Alça-te e dize como vieste aqui ter. Oh, que milagre. Que soberbas criaturas aqui vieram. Como os homens são seres belos. Ah, admirável mundo novo que tem tais habitantes. Para ti isso é novo. Quem é a jovem com quem jogavas? A deusa que nos separou porque ora de novo nos reunira? É criatura mortal, senhor. Mas pela providência imortal que me foi dada, fiz a escolha quando o consentimento não podia pedir do meu bom pai. Certo de que pai já não tinha. Dá-me as mãos. Que seja. Amém. Foi bem feito? Ótima mente, zeloso espírito. Podes agora libertar Caliban e os demais. Desfaz-me o encanto. Caralho, sim! Coragem, monstro raio! Coragem! Se o que eu trago na cabeça forem espiões de verdade, temos uma aparição admirável. Oh, Cétebus. Que espíritos notáveis de verdade. Quão bela está minha alma. Tenho medo que ela me castigue. Que coisas ora nos surgem, meu senhor Antônio. Poderemos comprá-las? Dê certo. Uma delas é puro peixe e sem nenhuma dúvida vendável no mercado. Esses três indivíduos me roubaram e tramaram juntos tirar minha vida. Dois desses marotos são vossos conhecidos. Esse bloco de escuridão é minha propriedade. Sofrerei até a morte. Aquele ali não é Stefano? Meu despenseiro bêbado? Cambaleante de bêbado está trínculo. Como vieste a cair nessa salmoura? De tal maneira, eu me meti na salmoura desde a última vez que vos vi que tenho receio de que nunca mais me saia dos ossos, não é? E tu aí, Stefano? Não me toques. Não sou Stefano, mas pura cãibra. E tu querias ser rei da ilha, não é? Daria um rei bem doente. Aquela é a coisa mais estranha que eu já vi. Mas que asno reforçado eu fui tomando um bêbado por Deus e inclinando-me diante deste imbecil. Vai logo embora. E de repor essas quinquilharias no lugar onde estavam? Foram roubadas, provavelmente. Senhor, convido Vossa Alteza e os vossos a entrarem em minha pobre cela para descansarem esta noite e logo pela manhã hei de vos levar todos a Nápoles onde espero assistir ao matrimônio desses dois entes que nos são tão caros. Daí me acolherei a minha milão onde cada pensamento será dedicado à minha sepultura. E aí Amém. 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 Meu Ariel. Deixo isso a ti. E após terminado. Nos elementos ser livre. A bat's back I do fly After summer, after summer Merida, merida, merida Shall I live now Under the cross Under the hands Under the back The last one A bat's back I do fly The last one At the bottom The Lens The last one Exit A CIDADE NO BRASIL